Eu gostaria de primeiramente agradecer a Deus por esse momento em que nós estamos mostrando a oportunidade que temos de fazer o melhor pela nossa cidade, pela nossa população, através desse aplicativo. Hoje o que tem nos preocupado a cada dia é a questão da saúde das pessoas. Desde janeiro para cá, desde quando sumimos com a nossa equipe, nós temos muitas coisas para fazer, isso não temos dúvidas. Aliás, muitos perguntam, às vezes nas redes sociais do Rogério Cruz, por que não para as obras? Por que não para as obras para cuidar, investir na saúde? Mas quero dizer aos senhores, e aproveitar a imprensa, que as obras que estamos dando sequências são obras da gestão passada, que temos o dinheiro em caixa, vinda da União, que temos que prestar conta e usá-lo até o final do ano. Por isso que as obras continuam a todo vapor. Mas não iremos fazer nenhum compromisso, fique bem sabido, não faremos nenhum compromisso com o dinheiro público, até o momento, se não for para a saúde da nossa população. Esse é o nosso compromisso, de cuidar da saúde, de fazer com que as pessoas tenham a atenção mínima possível, a atenção básica. E é isso que o doutor Durval fez, quero aqui parabenizar o doutor Durval, a professora Luana e toda a equipe da saúde, quando preparou, podemos dizer assim, entre aspas, umas mini-UTIs, podemos dizer assim, né doutor? Mini-UTIs, nos centros de saúde, nas UPAs, para receber as pessoas, enquanto elas aguardam ou aguardavam o leito de UTI ser liberado para elas. Graças a Deus, recebi uma excelente notícia do doutor Durval ontem pela manhã, indo à Brasília, e ele me diz, olha, prefeito, de ontem para hoje não tivemos nenhuma espera de UTI. Isso já nos dá um grande alívio, porque sabemos que estamos no caminho certo. Reconhecemos que estamos trabalhando muito, estamos sendo muito cobrados, mas também estamos dando resposta para a nossa população. Quero aqui agradecer a toda a equipe do secretário Célio, Deval, toda a equipe da tecnologia, que nos deu condições e dará condições à população de poder fazer o seu agendamento, pelo seu celular, pelo smartphone, pelo computador, através do aplicativo Prefeitura 24 Horas. Isso aqui é só o início do que nós pretendemos fazer para a nossa população. deixar a população, meu amigo Wellington, deixar a população conectada direto com a Prefeitura, deixar a população conectada direto com os nossos secretários, com os nossos servidores, para que possamos fazer sempre o melhor. Essa é a nossa preocupação. O nosso presidente da Câmara, Romário Polo Carpo, bem colocou aqui. Ele já disponibilizou, junto com todos os demais vereadores da Câmara Municipal, nos disponibilizou o valor de 5 milhões de reais para nos ajudar na compra das vacinas. Nós temos hoje, nós já temos hoje, cerca de quatro, acho que quatro cartas, nós assinamos já, né, quatro cartas de intenção para a compra das vacinas. Nós temos a garantia, estamos trabalhando para ter a garantia, junto ao STF, de quando chegar no solo brasileiro a primeira vacina, nós possamos chegar lá, pagar com garantia, e ter a garantia que a vacina é nossa, é para o povo goianiense. É essa a garantia que estamos buscando. É essa a garantia que queremos dar para o povo goianiense. Porque o dinheiro é do povo goianiense. O dinheiro não é meu, o dinheiro não é dos secretários, o dinheiro é do povo goianiense. E nós estamos aqui com muita responsabilidade, tratando desse assunto no que diz respeito à vacina. Seja ela qual for, mas nós queremos que o nosso povo sejam vacinados. Estamos trabalhando dia e noite para isso. Quanto às obras que iremos fazer, nós temos vários projetos para isso que estamos indo em Brasília, buscar recursos federais para fazermos o que for preciso fazer na nossa cidade goiana, cuidando do nosso povo. Mas enquanto estivermos com a preocupação da Covid-19, as verbas, o dinheiro que entra no Tesouro Municipal, o dinheiro do povo, será para cuidar do povo, da saúde do povo. Esse é o nosso maior interesse. Obrigado. 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 Obrigado.